O que nós conseguimos ver, meus queridos heróis, nesta última foto postada por James Gunn na internet? Dia 18 de abril, James Gunn postou esta seguinte foto aí, meus queridos heróis, no seu Twitter. E como todo nerdola, nós vamos agora esmiuçar tudo que essa foto passa pra gente. Porque você sabia que enxergar é diferente de ver? Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis de Mais, eu sou Tony Blank. E eu sou Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito, muito mais Superman da cultura pop pra você. Segundo o pesquisador Mazataka Watanabe, do Instituto Max Planck, de Tübingen, na Alemanha, ver e enxergar são coisas bem distintas, uma vez que envolvem duas áreas diferentes do nosso cérebro. Ver consiste em focar a atenção e buscar uma visão mais aprofundada do objeto. Já enxergar está no superficial, naquilo que vemos apenas sem analisar. Ou seja, meus queridos heróis, os youtubers brasileiros cheirosos apenas enxergam a cultura pop atual. Mas eles não conseguem ver de fato. A forma como expressamos o nosso olhar pode ser fundamental em nossa vida, também profissional. Por exemplo, em um diálogo, o jeito como as pessoas se olham faz toda a diferença na transmissão ou recebimento da mensagem. Através dos olhos, é possível transmitir firmeza ao orientar ou se demonstrar focado e confiante ao receber novas demandas. No ambiente de trabalho, por exemplo, é necessário que você esteja atento a isso e sempre se lembrar de que os olhos falam. Como nós já dissemos, nós vamos esmiuçar, vamos teorizar, vamos falar sobre essa foto que foi muito bem divulgada. Que ela está aí em todos os fóruns de Superman. E que foi uma sacada genial de James Gunn logo no dia 18 de abril, dia da comemoração do Superman Day. Mas Elvis Ventura não é a primeira vez que James Gunn coloca fotos emblemáticas na sua rede social. Você lembra daquela vez que o James Gunn colocou uma foto do Reino do Amanhã? Claro que eu lembro, Tony. Reino do Amanhã é uma das melhores histórias do Superman e da Liga da Justiça, de maneira geral. Ele postou essa foto no dia 30 de novembro de 2022. Nessa época, ainda não tinha saído o cast de Superman, mas ele já tinha dito que não seria o Henry Cavill, né? Exatamente. E essa foto, ela diz o quê? Ela diz assim, fazendo planos, é isso? É isso mesmo. Não é isso? Make planos. Make planos. Então, fazendo planos. O cara diz que está fazendo planos e coloca uma foto de uma das HQs mais emblemáticas do personagem. Pelo amor de Deus, cara, eu fiquei louco na época. É, eu lembro que nesse dia, não só o Elvis, eu também, mas muitos fãs do Superman já pensaram, o cara vai fazer o Reino do Amanhã. Não tínhamos ainda notícias de como que ele ia abordar o Superman. Isso fez com que a internet ficasse polvorosa com essa notícia, né? Pô, Reino do Amanhã já? Já Reino do Amanhã? Como assim? E aí, a gente pensou, pô, Henry Cavill foi dispensado. Ele daria um ótimo Superman do Reino do Amanhã. Mais velho, né? Mais velho. Daqui a mais ou menos uns 10 anos. E aí, Tony, vem aquela questão. O James Gunn disse que tem um plano de 10 anos. Na época, ele disse que tinha um plano de 10 anos com a DC. E aí, a gente pensou, não, talvez o Henry Cavill seja o Superman do Reino do Amanhã e não o Superman desse universo que ele tá construindo. Porque o Reino do Amanhã é num universo paralelo, né? Surgiram novas notícias ano passado de que Henry Cavill estaria conversando ainda em fazer um outro Superman. Talvez o Reino do Amanhã surgiram essas notícias. Mas James Gunn não confirmou nada, ok? Por enquanto, nada. Mas Henry Cavill continua aí, firme e forte. E também tem esse rumor de que ele agora estaria na Marvel e que vai deixar descer pra lá, vai ficar talvez como o Ciclope, talvez como o próprio Wolverine. Não sabemos o papel do Henry Cavill, mas é quase certeza que ele assinou sim com a Marvel. Então, nós tivemos outra foto, agora no comecinho do ano, que o James Gunn postou do símbolo do Superman. Você deve lembrar também que também foi outro alvoroço na internet. O pessoal viu e começou a pensar, é Reino do Amanhã? É Reino do Amanhã? É porque tá muito parecido, né? E aí foi confirmado que este símbolo é inspirado no Reino do Amanhã. E aí o motivo daquela foto lá, fazendo planos, ele já tava pensando no símbolo, Elvis lá. Aquela foto era sobre o símbolo, entendeu? Quem conseguiu ver e não só enxergar a foto, conseguiu adivinhar aí que ele estava falando sobre o símbolo, tá? Poucas pessoas sabiam disso. Não era a história, era apenas o símbolo. Mas talvez ele também se inspire na história. Questão do authority, que são anti-heróis, sei lá. Exato. Heróis diferentes. Sim. No Reino do Amanhã você tem o plot desses heróis que não são realmente heróis, né? São jovens com superpoderes, mas que não entendem o que é ser herói. Talvez ele traga isso também, né? Exatamente. A gente não sabe. Exatamente. Pode ser isso. Isso chama-se ver e não só enxergar, beleza? É isso que o Nerdola gosta de fazer. Vamos então agora, meus queridos, para a foto atual. O que nós conseguimos ver e não só enxergar nessa foto? Fica aí, deixa o like se você tá gostando do vídeo, se inscreve no canal, mas claro, vai aqui no comentário fixado e fala com os nossos parceiros, cara. Poxa, eles estão aqui para melhorar a tua qualidade de vida. A Bárbara do Te Atualizei, trazendo para você política com humor de qualidade, trazendo para você também um programa nosso semanalmente e também você não pode esquecer de jeito nenhum que o Brasil Paralelo está dando 50% de desconto aí através do nosso link e o Tom Dimas está aí esperando você para te ensinar a ganhar dinheiro pela internet. Sensacional as dicas para você. Você não segue se não quiser e você ainda ajuda o canal adquirindo esses produtos aqui. Se ajuda e ajuda a gente. Vamos aí para a primeira foto, né? Qual é a sensação que você tem, meu querido irmão, de ver esta foto do cara que escreveu, do cara que vai dirigir, lendo ou então só performando, que eu acho que ele já leu, uma das HQs do Superman. O que você sente sabendo que o cara, você que é um cara que é o seu maior herói de quadrinhos é o Superman, né? Igual a de muitos aí que estão aí agora nesse momento. Na verdade, o Superman... Do macho também, do macho geek. Do macho geek também. Na verdade, o Superman é o maior herói do mundo de quadrinhos. Dos quadrinhos. Do mundo. O maior herói de todos. O que você sente aí vendo isso? Para deixar claro, eu não gosto do James Gunn, mas que o cara está fazendo um bom trabalho de marketing, está respeitando, parece que está respeitando o personagem. É isso que eu sinto. Eu sinto olhando para essa foto que, poxa, o cara entende do que ele está fazendo, o marketing, e está mostrando para mim que sou fã do Superman, que ele também é fã. Então, pode ser que ele meta os pés pelas mãos? Pode. Pode ser que eu não goste do filme por conta das questões autorais do James Gunn? Pode. Mas me parece, vendo essa foto, que ele respeita e que ele entende o tamanho do personagem. Vamos lá agora, Elvis David Coreswet. O Superman está aí com uma mais clássica ainda, né? A revista Action Comics, que antigamente era Detetive Comics, ok? Essa HQ é Action Comics 1, é a edição de estreia da revista de quadrinhos americano do Superman, publicada originalmente nos Estados Unidos em 18 de abril de 1988, pela Detetive Comics Inc. Uma empresa que, posteriormente, seria incorporada a DC Comics, uma subsidiária do grupo da Time Warner. Apresentada em sua capa, uma famosa imagem do Superman carregando com as mãos um automóvel. A revista é considerada o marco zero das histórias em quadrinhos americanas de super-herói, e é um dos, se não, o mais valioso item colecionável de todo o mercado, sendo uma das edições mais procuradas e valorizadas por aficionados. Um exemplar original em bom estado desta primeira edição já chegou a ser leloado por 1,5 milhões de dólares em 2010. A sua capa já foi motivo de muitas homenagens, Elvis, e de muitos debates. Teve, inclusive, no Superman O Retorno, uma homenagem a essa capa. Sim. Do Bryan Singer, aquele filme do Bryan Singer, e também nessa última série Lois e Clark. Isso. Essa capa foi motivo de muitos debates. Debates que nós estamos fazendo aqui agora com essa foto. Iguaizinhos, entendeu? Antes da gente ir para Rachel Brosnahan, que é a Lois Lane, sensacional atriz, muito linda. O que o James Gunn falou nesta foto? Neste dia, em 1938, o primeiro super-herói entrou na nossa atmosfera através da imaginação de Jerry Siegel e Joy Shuster. Eles nos deram alguém em quem acreditar. Não por causa de seu grande poder físico, mas por causa de seu caráter e determinação de fazer o que é certo, não importa o que aconteça. Feliz Superman Day para todos vocês. Estou te dizendo, cara, que o cara respeita o personagem. Isso é bom, hein? O cara respeita o personagem, sabe o tamanho que tem. E nós já falamos aqui, a galera da linhagem já falou também, Superman, não é mais Superman Legacy, né? Mas Superman, em 2025, vai ser o termômetro para o futuro do gênero de super-heróis. Se esse filme for ruim, que herói vai conseguir trazer a confiança de volta do público? Exatamente. Eu não confio nos X-Men da Marvel. Me desculpem. Por enquanto, não dá, né? Homem-Aranha e X-Men, eu acho que são dois títulos sensacionais que poderia trazer o público de volta. Mas eu não confio nem nos X-Men e nem no Homem-Aranha. É, meus queridos heróis, não dá para confiar, não. Não dá. Mas além de ser o futuro, né? O termômetro para o futuro do gênero de super-herói, o Superman, é o termômetro para o futuro da DC também. É isso aí. Da DC e da Warner no gênero de super-heróis. Principalmente deles. Nós vimos aí que os três estão na foto, o Corey Swett lendo a mais classicaça, o outro lendo outra classicaça também. E isso é bom demais. Porém, agora a gente vai para ela. Rachel Brosnahan, meus queridos heróis, que está lendo uma HQ mais atual. A Rachel, ela está lendo o quê? Superman, Grandes Astros de Grant Morrison e Frank Quietly. Essa HQ que é dos anos 2000. Vai um resumo da história aqui para vocês. Depois de receber uma overdose fatal de radiação solar de Lex Luthor, Superman passou por completar várias tarefas finais, incluindo a criação da Terra-Q, o próprio universo em que o mundo real existe. Antes de voar para o Sol, para salvá-lo da intoxicação pelo tirano estelar Solares, reparando-o de dentro. Ele deixou as instruções para combinar seu código genético com o de Lois Lane, contratando um segundo Superman, que formaria a equipe de esquadrão Superman, que defenderia esta Terra por todos os tempos. liderado pelo Superman original, que emergiu do Sol como um ser quase divino dourado. A publicação completa, com 302 páginas, é dividida em 12 capítulos, representando os 12 trabalhos de Superman, em uma óbvia alusão aos 12 trabalhos de Hércules, o semideus da mitologia grega. Originalmente, essa HQ foi publicada em novembro de 2005 até outubro de 2008, tendo sido bastante aclamada, inclusive pela crítica especializada. Foi um dos quadrinhos mais vendidos do período e conquistou diversos prêmios, ganhando, em 2011, uma adaptação animada. Galera, esta HQ aqui, vamos deixar o link da Amazon para você comprar. Se a gente encontrar ainda essa versão separadinha, vamos deixar também, mas tem uma versão que já junta todas as histórias. O preço é um pouquinho salgado, mas se você quiser saber dessa história aqui, a gente vai deixar o link para você comprar. E quem sabe, a gente não traz aqui um resumo da história inteira para vocês. Claro, um resumo bem mais detalhado do que isso que a gente falou agora. E outra coisa, essa história, né, Tony? O James Gunn falou desde o início que é uma inspiração para ele. Exatamente, uma inspiração para ele. E Rachel Brosnahan, aqui neste momento, com essa HQ na mão, o que você consegue ver e não apenas enxergar? Rachel Brosnahan pode sim ganhar poderes nas mãos do James Gunn e ser uma heroína com poderes diferente de todas as outras Lois que você já viu. Isso aqui diz... Vai ser uma... Isso aqui diz muita coisa. O que acontece? Aqui ela ganha poderes durante 24 horas, porque o Superman dá um presente para ela. Ela fica pé da vida, porque descobre que ele é o Superman. E ele, para compensar, ele dá esses poderes para ela durante 24 horas, ok? A pergunta, meus queridos heróis, é... James Gunn vai fazer isso no primeiro filme do Superman? Colocar a Lois com poderes? É isso aí. E o Elvis acabou de falar, se fizer isso, vai ser uma... Sabe por que vai ser uma... Porque a nossa querida Lois Lane não precisa de poderes para ser querida, para ser ótima, para ser intrépida, temerária, inteligente, badass. Ela não precisa de poderes. Tony, fazer isso agora, agora é igual fazer a Mulan, live action. Vocês lembram? Perdeu completamente a essência da personagem. Lois Lane não precisa de poder. Ah, mas nos Grandes Astros ficou legal. Grandes Astros é uma HQ, uma saga de 2005. O Superman existe desde 38. Olha o tanto de tempo que tem. Inclusive, meus queridos heróis, Lois Lane tinha revista própria. Tinha HQ própria, um título próprio que vendia pra caramba, principalmente para as meninas. Mas ninguém lembra disso, né, Tony? Não. Ninguém lembra. O empoderamento feminino é só hoje, não é? É, desde o Facebook pra cá, né? É, do dia... 2020 pra cá. Exato. Ela tinha revista própria e vendia pra caramba. Ela era a namorada do Superman. E tinha várias histórias dela. Ela não precisa de poder. Sei lá, num terceiro filme, ele poderia introduzir isso. Depois da gente já gostar da Lois Lane, como ela é. A gente já tem resultados ruins com isso. Se você for pra Homem de Ferro 3, você vai ver que aquele filme é o pior de todos. Pior de todos. Pior de todos. E tem esse mesmo plot aí, né? A Pepper fica com a armadura lá do Homem de Ferro e salva o cara. Ela fica com poder lá. Aquele cara lá passa um poder pra ela. Passa um poder pra ela. Exatamente. Aí nós temos também o próprio James Gunn tem um fracasso nas mãos fazendo besteira com o personagem feminino. E ninguém lembra. E ninguém lembra. Mas Mago Rob em Esquadrão Suicida, Elvis. Pelo amor de Deus. Nossa. Terrível aquilo ali, né? Terrível. Eu odeio esse filme, cara. Ele é melhor do que o primeiro? É, pô. Mas não deixa de ser ruim. Cara, eu tive nojo de assistir aquele filme. Sério mesmo. Eu tô rindo porque o Tony bolava de rir e olhava pro Tony assim Tony, que porcaria de filme. Eu ri naquele filme principalmente no início quando a Doninha morre. Entendeu? Começa dali e você ri. O James Gunn é bom pra essa sacada de rir. Eu tô rindo, Tony. De você. Eu não ri do filme, entendeu? Eu ria porque o Tony tava se bolando de rir e me contagiava. Entendeu? Mas eu odiei o filme. Toda vida que eu lembro que a Doninha... Pô, uma missão, cara. Na primeira, né? Primeira missão. A pessoa morre. Entendeu? Mas vamos pra lá. Vamos lá. Nesse filme Esquadrão Suicida, Margot Robbie é totalmente Mary Sue, queridos. É horrível o plot da Margot Robbie. Errou! Ela... Da Arlequina, né? Da Arlequina. Desculpa. O plot da Arlequina é ruim demais, entendeu? Filme também é um fracasso. É um fracasso. Mas a galera esquece, né? Desse filme que foi ruim demais. Então, James Gunn, ele não pode cair nessa armadilha. De jeito nenhum. Ele não pode criar uma própria armadilha pra ele. Ele pode até dar vestígio de que ela um dia vai ter poderes. Que... Sei lá, mas... O Superman agora, com esse plot de grandes astros aqui, não funciona. Não funciona porque aqui ele tá morrendo, Elvis. Exatamente. Não pode, Tony. Tony, a Lois Lane, ela não tem poderes. Ponto. Ai, mas vai ser legal. Não, já tem uma personagem lá que vai lutar com o Superman. A menina lá do Authority lá, poderosa pra caramba, já tem essa heroína com poderes. A gente quer a Lois Lane heroína sem poderes. usando a inteligência. Presta atenção. Uma pessoa que se coloca numa situação de quase morte sem ter superpoderes é mais corajosa do que alguém com superpoder ou não? Pelo amor de Deus, gente. Exatamente. Isso aí é o básico. James Gunn não faz esta... Não faz isso. Mas essa foto, como o Tony falou, essa foto diz muita coisa. Talvez Tony e eu estejamos vendo muito, ok? Esperamos estar errado. Mas geralmente a gente acerta, né, Tony? É, geralmente. a gente tá certo. Então, meus queridos heróis, vale a pena você ver e não só enxergar essa foto aí, tá? Vale a pena você começar a ver melhor as coisas, não só essa foto, mas muitas outras coisas que tem aí na cultura pop. James Gunn não lançou essa foto só por causa da comemoração do Superman. Eu concordo plenamente. Não foi. Não foi. Tem coisa aí e a gente pode começar a teorizar o que é. Queremos ver a sua opinião, a sua teoria. O que você acha dessa foto? O que você conseguiu ver além de enxergar aí? Deixa seu comentário. Olha, os nossos parceiros aqui no comentário fixado estão te esperando pra melhorar a sua qualidade de vida. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. Encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, heróis e mais! Mais, 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 mais!